Eu, outro dia, eu estava lendo com o meu neto, vocês sabem que a melhor forma de você salvar a nova geração, porque Satanás, ele talvez não consiga mexer muito com a sua mentalidade, com o seu conceito, porque você já é um adulto, né? Ele consegue te mudar um pouco, mas não te mudar de uma forma radical. Então, ele está trabalhando principalmente na nova geração, através da educação, através da cultura, através da arte, através da mídia, através da política e através da economia. Quer dizer, ele tem domínio, ele é o príncipe desse mundo, ele está trabalhando principalmente na mentalidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. E nossas crianças, adolescentes e jovens são vulneráveis a esse tipo de trabalho, né? Então, melhor coisa, queridos irmãos, se você tem um filho nessa idade, se você tem um neto nessa idade, como eu tenho um neto nessa idade, eu tenho um neto de 12 anos de idade, eu resolvi ler a Bíblia juntamente com ele. Irmãos, não adianta ficar dando conselhos, se ele não tem uma referência. Então, eu queria, eu quero que ele tenha uma referência, a Bíblia como sua referência da verdade. Então, eu estou lendo um capítulo cada dia com ele. E ele lê, eu leio, eu explico rapidamente, para que esse conceito da verdade, conceito da Bíblia, esteja instituída, esteja constituído, né? Na criança, depois, amanhã fica mais difícil alguém trabalhar mentira nessa criança. Então, lendo com o meu neto, chegamos a Êxodo 6. Deus, então, com grande poder, tirou o povo do Egito, né? Deus prometeu tirar o povo do Egito. E, no Êxodo 6, versículo 6, diz assim, Portanto, dize aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo. Olha só, isso é uma grande coisa. Pela primeira vez, Deus, então, depois do dilúvio, chamou uma nação, chamou um povo de seu povo. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Irmãos, isso é em figura. Também você pode ver que o Senhor, de alguma forma, tirou você do mundo, tirou você das cargas do mundo, e livrou você da servidão, da escravidão desse mundo, e o Senhor resgatou você com o seu braço estendido, e com grandes manifestações do juízo de Deus. E Ele também te tomou para ser o seu povo, e Ele será o seu Deus. Sabereis que eu sou o Senhor, porque até então as nações não conheciam o único Deus, o único Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou lá darei como possessão. Eu sou o Senhor. Finalmente, havia um povo aqui na terra, que Deus chamou de seu povo, e Deus queria ser o seu Deus, e Deus então tirou o seu povo, para que esse povo, sim, conhecesse o Senhor Javé, Javé, o Senhor Deus. Queria que conhecesse, porque a humanidade já não conhecia mais o Senhor. A humanidade toda só conhecia ídolos, adoravam a ídolos, mas Deus fez um trabalho para ganhar um povo, e hoje Ele fez esse trabalho entre nós. No capítulo 20 de Êxodo, então Deus deu, através de Moisés, os seus dez mandamentos. Os dez mandamentos seria a constituição dessa nova nação, a constituição do reino de Israel. E depois dos dez mandamentos, passou a partir do capítulo 21 de Êxodo, passou a dar as suas leis, tem os seus dez mandamentos com a constituição, e tem as leis. Eu vou ler rapidamente, tem a lei sobre o altar, a lei acerca dos escravos hebreus, a lei acerca de homicídios, a lei acerca de violência e acidentes, a lei acerca da propriedade, sobre roubos e prejuízos, leis civis e religiosas, leis acerca do exercício da justiça, testemunho falso e injúria, leis acerca de deveres dos juízes, leis acerca do descanso sábado, leis acerca das festas anuais, e promessas acerca de Canaã, de irmos para Canaã. Portanto, era um povo que tinha Deus como seu rei, tinha Deus como seu soberano, e as leis que foram dadas para esse povo seguir a sua constituição, são as leis totalmente de acordo com a natureza de Deus. Nosso Deus é um Deus único, é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus de direito, então a sua natureza acaba sendo implantada nas suas leis, e essas leis do povo de Israel acabou servindo de base até da justiça atual, fazendo parte dos, servindo de base para os direitos humanos, e também servindo de base para os nossos direitos, os direitos do mundo ocidental. Isso de certa forma se torna, os laços que amarram o surgimento do anticristo. Enfim, eles eram o povo de Deus com as leis promulgadas, pelo Deus único e verdadeiro, é diferente de outros povos, A lei de Deus, pelo arranjo de Deus, acabou se tornando a base para a cultura e justiça ocidental, isso se tornou um grande impedimento para o homem da iniquidade surgir, pois ele não respeitará a lei, não se sujeitará a nenhuma restrição da lei. O Ben Gurion, vocês se lembram que o Ben Gurion, ele foi o fundador do Estado de Israel em 1948, ele escreveu um livro chamado O Despertar de um Estado, e um dos itens, ele falou assim, o meu povo, o povo judeu, é o povo que deu ao mundo, presta atenção, é o povo que deu ao mundo, grandes e eternas verdades. Por quê? Porque é a lei que Deus deu para eles, é a verdade. E imperativos éticos, eles têm a verdade única, e a ética que surgia dessa verdade, é porque Deus é um Deus justo. povo que profetizou sobre a unidade do Criador e da criação, quer dizer, único povo, que tem um único Deus, reconhecia o único Deus como Criador, e também Deus da criação, sobre o caráter excelso do homem criado à imagem de Deus, quer dizer, o homem não é criado ao Deus dará, cada um vive a sua vida, e cada um aproveita a sua vida, que você vai morrer. Então, faça o que quiser, o que tem na sua cabeça, o que te dá felicidade, não é assim. O homem é céu sucriado à imagem de Deus, sobre a justiça social, sobre a paz universal, sobre amar ao próximo, quem diz isso foi Ben Gurion. Foi quem revelou a visão do dia final, a visão de uma nova sociedade humana, ele quer dizer, no milênio, no reino milenar, e também do novo céu, nova terra, essa é a nova sociedade, que só o povo de Deus, Israel, acreditava. E Paulo, ele pregava em Atenas, exatamente isso, vamos dar uma olhada, em Atos capítulo 17, É o Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Eles falavam isso no meio dos atenienses, dos gregos, que adoravam deuses, sendo Zeus, o seu principal Deus, e os demais deuses, todos eles, com defeitos, tem falhas, cometem pecados, cometem erros, eles não tem conceito do único Deus, e eles então, construíam templos para esses deuses, para ganhar favores, desses deuses, mas eles não tinham conceito do Deus único, que fez o mundo, mas Paulo, chegou em Atenas, teve a ousadia, de pregar, no meio de um povo idólatra, de um povo politeísta, diz assim, eu estou pregando a vocês, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe, tudo é de Deus, não pense que essas coisas, são desses deuses que vocês adoram, não, sendo ele Senhor do céu e da terra, e ele não habita em templo, que vocês fazem para os deuses, ele não faz, ele não habita por templos, feitos por mãos humanas, ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa necessitasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, é ele que nos faz viver, ele nos dá vida, ele nos dá respiração, e tudo mais, nós dependemos desse Deus único, não seja enganado pela mentira de Satanás, queridos irmãos, nós estamos vivendo num momento, de grande engano, uma grande ilusão, uma grande mentira, Satanás vai impor a nossa sociedade, até o final dos tempos, para que puder libertar, para o surgimento de anticristo, ele precisa libertar o homem, dessa crença boba, julgam eles, eles falam que, que a Bíblia, a base judaico-cristã, tudo isso é coisa ultrapassada, isso já é do passado, nós vamos ter que criar, uma nova era, uma nova maneira, uma nova justiça, um novo padrão, que não tem padrão, cada um faz o que quer, queridos irmãos, isso é uma mentira, isso é, é um grande engano, é uma cilada do diabo, nós não cremos isso, de uma só, de um só, fez toda a raça humana, a raça humana, veio todo de um só, de Adão, Deus criou Adão, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado, os tempos previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação, Deus é quem fixou, para buscarem a Deus, o objetivo disso é, para buscarem a Deus, se porventura, tateando o possa achar, bem que não está longe, de cada um de vós, não está longe, ele está perto de nós, Paulo diz em Romanos 10, está, o que? Ele está na sua boca, é só você, é só você, crer no seu coração, que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, e você confessar, com a sua boca, né, que Jesus é o Senhor, você achará esse Deus, não só achará esse Deus, esse Deus, entrará no seu espírito, você se conectará, com Deus, queridos irmãos, é isso que Deus quer, mas Satanás, quer enganar o povo, tirar, essa possibilidade do povo, pois, nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns, dos vossos profetas, tem dito, porque dele também, somos geração, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar, que a divindade, é semelhante, a ouro, a prata, e a pedra, trabalhados pela arte, imaginação do homem, Deus, não, é, feito, de imagens, né, das coisas materiais, ora, não levou Deus em conta, os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens, que todos, em toda parte, se arrependam, queridos irmãos, nós estamos saindo nas ruas, os comportores dinâmicos, estão nas ruas, e as igrejas, estão saindo nas ruas, pregando o evangelho, para que todos, se arrependam, porquanto, estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo, haverá um dia do juízo, com justiça, por meio de um varão, que destinou, e acreditou, diante de todos, ressuscitando, dentre os mortos, e esse varão, é Jesus Cristo, ó Senhor Jesus,